Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, então vem para a Bike de Lucas, porque aqui na Bike de Lucas você vai encontrar as mais incríveis bikes, são mais de 250 bicicletas, a sua disposição é vir, escolher e sair pedalando, ganhando saúde, energia e muito mais disposição. É qualidade de vida, a Bike de Lucas tem para esta semana, bike infantil, a partir de 159 reais, a partir de 159 reais, tem esta Bike Aro 24, você escolhe masculino ou feminino por 389 reais, só 389 reais e o melhor, aqui você pode parcelar no cartão ou também no crediário da loja. A Bike de Lucas tem também para esta semana, esta Bike Aro 29, ela é de alumínio da OX por 1199 reais, só 1199, no cartão parcela em 10 vezes de 129,90, 10 de 129,90. E para fechar o pacote de ofertas desta semana, a Bike de Lucas preparou para você esta incrível bike retro por 799 reais, só 799 reais, no cartão parcela em até 10 vezes de 89,90, 10 de 89,90. Mas na Bike de Lucas tem muito mais, tem peças, a Bike de Lucas tem para você acessórios, a Bike de Lucas tem para você a melhor equipe de vendas preparada para oferecer a bike ideal para você para este verão. Então vem para a Bike de Lucas, aqui na Rua das Regonhas, número 315, no bairro Iririú. A Bike de Lucas tem para você a bike para você encarar este verão com muita alegria, muita saúde e disposição. A Bike de Lucas tem para você, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.